É caminhonete de chegada de líder, viu? Fica aí do lado daí, vamos ver. Ó a altura, ó. Então a gente tá alinhando ela com as peças no lugar. Mas se você tirar uma caminhonete de mim, eu não sei o que é fluente. Atualização da C10 americana, então fica ligado que tem novidade chegando agora. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Estevam, você está ligado na WKLU Garage. Seja muito bem-vindo. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar mais um pouquinho sobre a C10. Estamos, ó, mandando bala em cima dela. Então, rapaziada, pra começar bem o vídeo, já deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nada. Então vamos que vamos que o negócio aqui tá frenético, gente. Então, simbora pro vídeo. Fala aí, Wilson. Fala, Espevo, beleza? Maravilha, Cê. Opa, tamo aí na luta, irmão, um dia aí. Mais um dia, graças a Deus. Isso aí. Vamos falar um pouquinho da C10 pra rapaziada aí hoje, Wilson. Ó, essa C10 aqui é do nosso amigo César, né? E tamo aí mexendo nela. Vocês viram, ó, tá deixando ela na lata, né? Galera, é assim, ó. Quando dá pra deixar na lata, tem que deixar na lata. Agora, quando não dá, velho, tem que virar aquela doideira lá. É solda, fica uma solda meio esquisita, aí você lixa. Vai dando o acabamento. Vai dando o acabamento. Não é bom, né? Ah, mas olha aqui. E quando não é bom, cê tem que deixar na boa. Deixar na boa. Né? É isso aí. Aí o João tá mexendo aí. Ô, João, chega aí. Fala um pouco dela aí. Hoje o João tá no turno do dia, rapaziada. É, hoje ele não vai a noia aí, João. Beleza? Vamos. E aí, Estevam? Tá bom, João. Beleza? João, fala um pouco dela aí, ó. Essa camionete aqui, ela tá zero de lata. Zero. É só pouca coisa que a gente tá pegando. Mas não vai demorar pra deixar ela no prime. Já damos prime na tampa traseira. Dois para a lama dela ali traseira já tá no prime também. É uma camionete zero de lata. Como cês podem ver, ó. Passando a mão, cê já não sente muito amassado. E os que tem, né? Tá vindo tirando. Tá puxando na spotter. Então é uma camionete boa. Aí que nós gostamos. É, né? É, apesar que nós gostamos qualquer um também, viu? Não é só da boa. Mas com filézinho é bom de vez em quando, né? Eu acho que quem não gosta de comer um filé mignon. Então é isso aí, galera. Cês podem ter uma visão dela aqui. Ó, Estevam, ó. Aqui tá na tinta, né? E aqui já tiramos, ó. Tem até os artistas. É, isso aqui. As pessoas fazem obra de arte, ó. Isso aqui é a hora que a gente tá sem fazer nada, faz um desenho. É na arquia, né? É isso aí. Então, ó, pra cê ver, ó. Começou a já preparar essa porta, né? Olha só, rapaziada. Ó. Olha a lata dessa caminhonete. A gente vai desmontar esse corpo aqui depois, ó. Vai tirar fora. Então a gente tá alinhando ela com as peças no lugar. Por quê? Porque se você desmontar tudo aí depois, cê se perde. Então cê já vai mantendo ela assim, ó. Alinhada, ó. Olha só. Essa caminhonete, provavelmente ela era branca, viu galera? Até no outro vídeo eu e o Calil a gente tava discutindo. Porque tem o azul, né? Que a gente sabe que foi pintado. Aí tem o marrom. Aí o Calil, na hora de lixar, ele achou um amarelo. A gente tava achando que era amarelo. Não, eu acho que ela era branca. Então, ó. Mais uma cor, rapaziada. Então a gente acha que pode ser aquela... A cor primeira dela foi a branca, né, Wilson? Pode ser. Então, aí, ó. É, pra cê ver, ó. É uma caminhonete bem alinhada, ó. Então é uma caminhonete que vai ficar muito louca, viu? Muito bonita mesmo, ó. Ó, Estevam, aquele esparalama, ó. Já tá preparado, ó. Já tá no prime, ó. Olha só, rapaziada. Que é aquele que a gente filmou o Calil. Isso, que ele tava amassado e tal, né? Isso, exatamente. Então, ó. Vamos falar, ó. Tem uma, duas peças prontas. Três peças prontas, ó. Ó. Ó a tampa traseira aqui, ó. A tampa traseira já tá pronta também. Que a gente já mostrou também o Jaime trabalhando em cima dela, né? Então, agora, ó. Essa aqui hoje faz essa porta e a outra. Meu, quando eu vejo, já tá tudo no jeito. É verdade mesmo, ó. Olha só. Olha a linha dessa caminhonete. Não, eu vou te falar, Estevam. Essa caminhonete aqui, velho, é muito louca, viu? É uma das americanas que eu gosto dessa e da Apache. Mas a C10 eu acho muito bonita. É, é as caminhonetes que eu gosto. Eu acho a C10... Apesar que eu vou te falar, eu sou aquele cara... Que você gosta de todas. De todas. O doente por caminhonete véia. Acho que se tirar uma caminhonete de mim, eu fico doente, viu? O doente por caminhonete véia. E a parte interna dela aqui, Wilson? Como que vai ser? Então, a gente vai pintar esse painel, né? A gente vai ver qual cor que vai combinar com o couro, né? Aqui vai ser tudo pintado, ó. Que isso aqui, ela é uma lata só, né? Não vai mexer com o couro, né? Vai deixar ele na... Vai original. Os papelão de porta aqui, vai ser tudo pintado. Cara... Como o Calil falou, vai tirar o puxadorzinho ali, né? É, esse puxador a gente vai tirar. A gente vai colocar um aqui, ó. Que a original é aqui, ó. Olha os buracos dele, ó. Sim. Então, a gente vai fazer essa caminhonete aqui, meio... Ah, por dentro vai ficar bem clean, viu? Viu, Estevam? Vai ficar muito louca. Isso aqui a gente vai manter ele, vai fazer no couro, né? Ah, vai encapar de novo. Vai encapar ele. Vai ficar muito bonito. Cara... Volante vai manter todo... Volante a gente vai pintar aqui, ó. Na cor que vai ficar. Então, se a gente for pintar ela por dentro de cor de whisky, aí a gente pinta volante de cor de whisky. Fazer os detalhes, né? Pinta isso aqui de cor de whisky, ó. Pra ela ficar bem, bem... Por dentro, bem luxuosa. É, pessoal. Como vocês podem ver, os mostradores é tudo em espanhol, né? Não, tudo original, né? Tudo originalzinho. Muito bonito. E você sabe, Estevam, que essa caminhonete, quando ela ia pra outros países, você coloca o painel. Esse painel, ele vem aqui, ó. Ah, por conta da troca de mão de direção. Isso. Então, esse volante vem pra cá e esse porta-luva vai pra lá. Aí você só vai ter que fazer o trabalho de adaptar as pedaleiras, né? É, ela já tem aqui o jeito aqui de você colocar. Olha só, isso aí é interessante, né, Wilson? Então, ó, aqui, ó, você usa... Você troca, né? Daí você muda o porta-luva pro lado de cá, daí, né? Não, é igualzinho, cara. Olha só que legal. Então, ó, pessoal, mais uma informação aí pra vocês. Então, deixa os seus comentários. Fala o que vocês estão achando. Ó, galera, ó, bate o sininho lá. Vamos fazer esse canal nosso crescer aí, ó. Tá muito top os comentários seus aí, ó. E o pessoal interagindo bastante. É, a gente faz isso aqui, eu vou te falar, porque gosta, mas gosta muito, viu? Porque, e outra, a gente, galera, nunca desanima, viu? E eu falo pra vocês, não desanima do teu projeto. Vai pra cima que você consegue. Hoje não deu, meu, amanhã vai dar. Não desanima não que você vai vencer. E esse para-choque aí, Wilson, é dela também, né? Então, a gente aqui, ó, a gente fica só bolando o que a gente vai fazer. Então, o que que eu vou fazer nesse para-choque? Eu vou embutir esses, esses... Rebite. Rebite aqui, eu vou embutir eles, vou acertar, voltar ele, acertar ele, né? Por quê? A hora que você olhar a caminhonete, você não vai ver parafuso. Olha, vai ficar legal. Você vai ver, você vai ver o... A peça lisa. A peça lisa, sem esses arrebite. Então, ela fica mais bonita. Então, isso aqui nós vamos trabalhar ele, desamassar ele, né? Que isso aqui, ó, meu, isso aqui é da época dela, de 1963. Então, vamos falar, é original, tomou muita martelada, já encostou. Encostaram nela. Então, a gente vai acertar ele, vai embutir esses, esses, esses parafusos aqui, arrebite. E deixar uma peça lisa. Ah, vai ficar bem legal, Wilson. Então, ela vai ficar uma caminhonete modificada, algumas coisas. E como as peças vão ser pretas, o para-choque vai ser preto também? Vai ser preto, é um black piano, né? O traseiro também. Nossa, vai ficar bem legal, hein? E ela vai ser um azul, que vai acompanhar o carro deles, que eles têm um carro lá esportivo. Que é um azul. É um azul muito bonito. Então, ela vai ser uma cor esportiva. Ah, vai ficar bem louca, então, Wilson. A caminhonete deles vão ficar louca. Ultimamente, essa caminhonete azul. Nossa, aí tá ficando bem legal, né? Sem te falar que é a altura, ó. É caminhonete de chegar de líder, viu? Fica aí do lado, aí. Vamos ver, ó. Ó a altura, ó. Ah, tá baixinha também, né, Wilson? A hora que colocar a roda, porque não vai ser essa roda. Vai ser uma roda com perfil aro 15, com as rodas smooth. Então, ela vai ficar bem sentadinha. A suspensão, igual a gente já falou no vídeo, já foi trabalhada nela, né? Já, a gente já mostrou. Tá uma caminhonete macia, ó. Firminha, ó. Ó. Firminha. Não é caminhonete que vai ser bagunçada de andar, não, viu? Vai ser boa de andar. Chegar de líder, né, Wilson? É, Iota. Vamos andar na estrada de terra também. Fazer os testes que a gente faz. É, só pra te falar, Estevam. Essa caminhonete, como ela é mais, assim, americanona, né? Então, ela já não tem barulho. Então, depois vai... Zero quilômetro. Vai ficar zero. Vai ficar zero. Essa grade aqui, a gente vai recuperar ela, né? Sim. Vamos desamassar ela. Vamos dar um talento nela aqui, ó. E a gente vai pintar ela de preta. E é isso aí, ó. E, ó, Estevam, olha a frente dessa caminhonete. Que louco. Eu acho a frente da C10 muito linda, muito linda. Essa frente não tem pra ninguém, não. Olha isso aí, rapaziada. Isso aqui é a caminhonete que você monta nela, você rasga o Brasil inteiro aí, ó. Não, é uma caminhonete que a mecânica dela, elas são da linha do Opala. Quer dizer, eu não sei te falar se é... Não é o motor do 250S, mas é a mesma linha. Eu já tive uma caminhonete que chamava Cheyenne. Oh, Cheyenne. Era uma K5. Era uma K5, ela era conversível. Cara, e era uma caminhonete muito louca que eu tinha. E ela era... Ela usava essa mecânica aí. Meu, e eu, ó, cara, eu rodava pra todo lado nela, nunca me deixou na mão. E é grandona a Cheyenne, né? Ela era grandona, ela era conversível, eu tirava a capota dela. Você tem foto dela ainda, será, Wilson? Cara, eu não sei se eu tenho, mas eu lembro que ela era laranja, fosca. Depois a gente vai dar uma procurada. Se não achar, eu vou postar aqui uma foto de uma Cheyenne, pro pessoal ver como que é uma Cheyenne. Uma K5. Nossa, é muito bonita aquela caminhonete. É, e é uma caminhonete rara, que eu sei. Essa que eu tinha, né? Só tinha ela no Brasil. Rapaz. Na época, né? Agora, pode ser que com importação, essas coisas, tinha. Mas quando foi puxado no Detran, só constava ela no Detran. Olha só que legal, hein? Mas é isso aí, galera. Wilson, e a caçamba da C10? Ah, essa caçamba aqui é uma caçamba boa também, né, Estevam? Ela é bem alinhada. Aí, ela tem uns defeitos aqui, ó. Mas a gente vai puxar com a Spoter. Onde é os parafusos dela que aparecem, a gente vai deixar liso, né? Sim. Vai deixar liso. E fazer uma madeirinha aqui depois. Uma madeirinha bem top. Mas, meu... Vai dar aquela rebaixada do assoalho? Vai deixar em alto? Não, essa caminhonete vai ter caçamba, porque a gente mexeu na estrutura da mola dela. Na frente, a gente fez um copo para segurar as molas. Então, nessa que fez o copo, ela baixou. Ah, entendi. Então, ela vai andar com conforto, sem ter cortado mola, nada. Perfeito. Então, galera, quando vai rebaixar, não rebaixa carro cortando mola, não. Você estraga o carro, né? Você não vai andar com conforto. Cara, trabalha nela. Vê o que tem que fazer. Muda a estrutura. Não rebaixa em mola, não. Aqui, a gente não corta a mola. Tá certo. E o detalhe que o seu César faz questão de ter no carro é aqui, né, Wilson? É, esse tanque aqui eu vou te falar. Esse tanque aqui, ó. É um tanque que era um barril de chope, né? E ele faz questão de pôr ele. E eu vou... Estevam, vai ficar bonito isso aí lá atrás. Vai ficar legal, né, Wilson? Não vai ficar feio, não. Não, mas olha só aqui. Olha, é um trabalho bem feito, né? Muito bem feito, muito bonito. E é um negócio que não vai estragar, não vai enferrujar, que ele é um inox, né? Exatamente. Então ele tem aí um tanque aí pra 100 anos. É, com certeza. Olha só, galera. Então vai ser um projeto bonito, diferenciado, né, Wilson? Vai, vai ser um projeto diferenciado. Vamos deixar essa caminhonete bem estilão mesmo, bem louco. Bem gringona, né? Bem gringona. Não é, vamos falar gringona não, brasileira. Vai ficar brasileira, então. Brasileira, mas com estilo. Com estilo, é isso aí. Né? Porque muitas vezes os caras falam, ah, gringo, gringo, gringo. Meu, nós temos potencial igual os gringos. Então, a gente tem menos recursos que eles. Porque lá você vai lá, você compra um motor, vai num supermercado lá de peça lá e você já vem com motor. Aqui, velho, você tem que suar e fazer a peça. Mas, meu, não tem que pagar você fazer o negócio e ficar bom, né? Não tem que pagar. A gente tem que lutar com as armas que a gente tem, né? É, é isso aí. Então é isso aí. Wilson, valeu! Valeu! Obrigado! Não se esquece lá, ó, de compartilhar aí os vídeos nossos, de tá se inscrevendo no nosso canal. Porque, meu, a tua participação no nosso canal, você tá lá assistindo, meu, e comentando, cara, muito satisfatório pra nós. É isso aí, galera, valeu! É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado por quem acompanhou o vídeo até agora. Essa foi a atualização da C10 americana, C10 do nosso amigo César. Então é isso aí, pessoal. Acompanha a WKalil, Oficina Raiz do Brasil. Muito obrigado por quem acompanhou. E até a próxima, rapaziada! Valeu!